Música Nesta quinta-feira os parlamentares analisaram dois vetos do Poder Executivo a projetos de lei já aprovados na LERJ. O veto ao projeto que autoriza o governo do estado a reajustar o valor da alimentação e do transporte dos agentes da Polícia Militar, do Degase, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros foi rejeitado. Os valores sugeridos são de R$ 60,00 por dia trabalhado para a alimentação e R$ 600,00 por mês para o transporte. O texto vai virar lei. O auxílio alimentação como também o auxílio transporte, eles precisam ser atualizados por causa da defasagem que acontece. Então hoje a derrubada desse veto dá essa oportunidade para que o governo do estado comece a trabalhar, se debruce sobre esta causa tão importante e tão fundamental que é levar, continuar levando dignidade para esses profissionais. Outra proposta analisada foi apresentada pela deputada Célia Jordão, que determina que unidades da Faietec e dos Centros de Geração de Emprego e Renda do Estado passem a reservar 30% do total de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e desemprego. As vagas serão destinadas aos cursos de qualificação profissional e de formação inicial e continuada. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Lei que aumenta a margem para a contratação de empréstimo consignado dos servidores públicos estaduais pode ter a vigência prorrogada até que perdure o estado de calamidade pública em virtude da pandemia de covid-19. A proposta foi apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha. A lei em vigor determina o aumento do percentual máximo de remuneração de pagamentos ou de benefícios previdenciários que podem ser descontados automaticamente para pagamento de operações de crédito. O percentual máximo de consignação em folha será de 40%, dos quais 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por cartão de crédito. O texto aprovado segue para a análise do governador. O presidente da república editou uma medida provisória colocando a margem em 40%. Uma medida provisória, segundo a Constituição, ela vale por 60 dias e pode ser votada transformando-a em lei com prazo determinado. Então, foi providenciada uma emenda para que essa prorrogação acompanhe a medida provisória. Enquanto a medida provisória durar, o projeto está durando. Se depois a medida provisória for transformada em lei, automaticamente o projeto acompanha a transformação em lei. Carteira de identificação do paciente diabético pode ser criada no Rio. O documento deve conter informações detalhadas sobre a patologia do paciente, quais medicações são usadas e recomendações para o tratamento de urgência. A emissão da carteirinha ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde e será distribuída para diabéticos inscritos no SUS ou que utilizam a rede particular do Estado. A proposta apresentada pelo deputado Marcos Miller foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio, o Rio Previdência, pode passar a realizar a prova de vida de aposentados e pensionistas através de métodos remotos de contato. É o que prevê a proposta apresentada pela deputada enfermeira Rejane, que recebeu oito emendas e retorna às comissões. Rio pode ter um programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas nas unidades de saúde da rede pública. O projeto é da deputada Tia Ju e prevê a realização de um mapeamento do atendimento oferecido às mulheres idosas vítimas de violência familiar oferecido pelo SUS. As unidades de atendimento também devem notificar os casos diagnosticados às autoridades competentes e oferecer orientação psicológica às idosas. O texto aprovado segue para análise do governador. A gente tem aí visto, principalmente na pandemia, como aumentou o número da violência contra as mulheres e o recorte contra as mulheres idosas, por ser mais vulneráveis, mais sensíveis. Abuso, exploração sexual, exploração financeira, que é algo corriqueiro. E aí o sistema de saúde vai poder ajudar muito com os relatórios, porque elas chegam, a primeira porta de entrada é o sistema de saúde. Essas senhoras vão poder ser encaminhadas ao sistema da assistência social, aos equipamentos da assistência social. A gente vai poder, através desse programa, dar um amparo maior, uma segurança melhor e combater incisivamente esse tipo de violência contra a mulher e a mulher idosa. Já o deputado Valdeque Carneiro quer criar um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários e em habitações de interesse social no Estado. O programa tem o objetivo de implementar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, como melhorias sanitárias e habitacionais, promover a proteção à família e incentivar hábitos higiênicos. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Campanha de prevenção e combate à automutilação nas escolas da rede de ensino do Estado pode ser criada. Palestras educativas, informativas e de conscientização devem ser ministradas no início de cada ano letivo. A distribuição de cartilhas informativas sobre o tema também está prevista na proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Há um estudo que se estima que o Brasil tenha 14 milhões de jovens e um estudo diz que 20% desse número praticam automutilação, que é a concretude da violência psicológica que aquele adolescente ou aquele jovem está sentindo. Isso, se não contido, pode virar uma cena de um resultado morte. Isso é para chamar a atenção dos pais, para acompanharem de perto seus filhos e também para buscar identificar esse problema de modo que esses jovens possam ter um atendimento psicológico. Instituições de ensino superior devem estender aos cursos de mestrado e doutorado a distribuição de bolsas, anteriormente oferecidas a estudantes de graduação. A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink altera a lei de concessão e acúmulo de bolsas previstas por instituições estaduais de educação superior a estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Já o deputado Atila Nunes apresentou proposta que institui a política de educação digital nas escolas públicas do Estado. O objetivo do projeto é criar um ambiente virtual saudável e promover ações de alfabetização digital que incentivem o uso correto da internet e das redes sociais. O texto recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. A comissão parlamentar de inquérito da LERJ, que investigou a queda de arrecadação no Estado, apresentou proposta para garantir um percentual mínimo de contribuição da alíquota de ICMS por empresas beneficiadas pelo Repetro. Pela lei em vigor, quando é calculado o percentual de participações especiais, as empresas têm direito a fazerem diversos abatimentos, entre eles o próprio ICMS que é recolhido. A proposta apresentada pelos parlamentares tem o objetivo de garantir um percentual mínimo de 3% de contribuição na alíquota desse imposto. O texto recebeu duas emendas e saiu de pauta. O Repetro estabeleceu 3% de alíquota paga pela última empresa consumidora, que em tese é a concessionária de gás e óleo, tipo a Petrobras, para recolher o imposto. Ocorre que lá na Agência Nacional de Petróleo tem uma resolução 12 de 2014, que permite que eles façam abatimento do ICMS recolhido, para depois calcular o repasse da participação especial. Então, na verdade, eles não pagam nada de ICMS. Então, na hora que eles fizerem opção pelo Repetro, eles têm que abrir mão da outra, é isso que a gente quer. Os deputados também analisaram a proposta que cria o Parque Estadual Fazenda Colo Bandê, no município de São Gonçalo. A área delimitada vai contribuir para a preservação da região, já que a fazenda foi tombada pelo IFAM em 1939, sendo considerada patrimônio histórico arquitetônico e ambiental. O parque será composto pela Capela Santana, pela Casa Sede e pela área do entorno de aproximadamente 125 mil metros quadrados. Também serão criados quatro setores com atividades esportivas, educacionais, ambientais e para o turismo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. O deputado delegado Carlos Augusto apresentou proposta para que o governo do Estado passe a integrar para fins de cálculo das gratificações dos agentes de segurança o período entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. O novo percentual de gratificação, caso aprovado, passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sem gerar direitos a pagamentos retroativos. A proposta aprovada segue para a análise do governador. Campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra mulheres pode ser criada no Rio. A proposta apresentada pelos deputados que participaram da CPI do feminicídio na LERJ prevê a confecção e distribuição de materiais de divulgação sobre os crimes incluídos no rol da violência psicológica e as formas de denunciá-los. O texto aprovado vai para a análise do governador. A gente percebeu que é importante divulgar o que é violência psicológica qual o conteúdo do artigo da lei do Código Penal que determina essa conduta para que as mulheres possam se sentir sujeito de direito e identificar se estão ou não sendo vítimas desse crime. Isso, sem dúvida nenhuma, é a conscientização que vai fazer com que essas mulheres procurem ajuda e vai, sem dúvida nenhuma, permitir uma apuração desses crimes que não deixam marcas físicas, mas que deixam marcas na alma. Uma subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais pode ser criada pelo governo. O texto autorizativo é assinado pelos deputados Carlos Macedo, Tia Ju e Daniel Librelon. Caso criada, a subsecretaria ficará responsável por superestimar cenários de risco máximo de forma específica, como queimadas, alagamentos, desabamentos, deslizamentos, entre outros, atuando de forma incisiva no combate e promovendo ações para diminuir impactos. O texto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. O poder público, a gestão pública, não pode agora desconsiderar que esse novo sistema de chuvas, que traz proporções de chuvas como nunca antes visto e tem causado calamidades, tragédias como aconteceu em Petrópolis e não é a primeira vez que isso ocorre na região serrana. Então, nós temos que ter uma pasta dedicada, inclusive, a superdimensionar esses eventos para tentar mitigar e, enfim, pouparmos o máximo de vidas possíveis. Fico feliz e conto com a sanção do governador Cláudio Castro. A deputada Rosane Félix apresentou proposta para garantir reserva de vagas e recursos ofertados em programas de concessão de linhas de crédito do Estado para mulheres microempreendedoras individuais, associações e cooperativas de mulheres e micro e pequenas empresas chefiadas por mulheres. O texto recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. A cobrança diferenciada em pedágios durante feriados e finais de semana pode ser proibida. A norma será válida para os pedágios em rodovias estaduais que estiverem sob concessão do Estado. A proposta apresentada pelo deputado Pedro Brazão recebeu sete emendas e retorna às comissões. Também foi discutida uma mensagem enviada em conjunto pelo governo e Defensoria Pública do Estado que cria regras para o funcionamento da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. A Câmara tem como objetivo desafogar o sistema judiciário, atuando na resolução de conflitos que envolvam pessoas físicas ou jurídicas e a administração pública estadual. Criada em 2016, a Câmara é vinculada à Procuradoria Geral do Estado e à Defensoria Pública. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. No nosso levantamento, a quem a Defensoria Pública mais processa em todo o Estado do Rio de Janeiro é o próprio Estado. Isso mostra que a gente tem um volume de demandas muito grande contra o Poder Executivo em ações que demoram muito tempo, muitos anos. Essa Câmara vai permitir que a gente resolva todos esses conflitos sem a necessidade de uma propositura de ação. Então, é muito bom para a instituição, é bom para o Poder Executivo, mas principalmente para a população. Ela vai ver seus conflitos com os vários órgãos do Estado resolvidos de forma mais rápida. Rio pode ter política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de portadores de traqueostomia. A política consiste na fixação de diretrizes normativas centradas no cuidado e alívio do sofrimento físico, psicológico e social, na melhoria do acompanhamento clínico, do bem-estar e no apoio aos pacientes e aos seus representantes legais. A proposta assinada pelo deputado licenciado Rodrigo Bacelar foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. Em sessão extraordinária, os parlamentares analisaram seis mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo. A primeira delas altera a lei estadual que trata do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado. O novo texto determina que a gratificação de desempenho de atividade, a GDA, deverá ser paga ao servidor em exercício, independentemente do órgão ou entidade de lotação, tendo reajuste entre 30% e 50% do valor máximo do salário base, por classe e padrão, considerando o desempenho individual do servidor. Já para o adicional de qualificação para os servidores do cargo de analista de controle interno, o valor será de 15% do vencimento base. Para servidores com pós-graduação, 25% para os que têm mestrado e 40% para nível de doutorado. O cargo de auditor do Estado também segue os valores da GDA e adicional de qualificação estipulados. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outra mensagem analisada foi a que atualiza os vencimentos dos servidores do Rio Previdência. Os especialistas em Previdência Social com nível superior, por exemplo, terão salários que vão de R$ 6.400 até R$ 15.000. Já o assistente previdenciário, carreira de nível médio, receberá de R$ 2.900 a R$ 6.800. O texto também modifica as regras de progressão da categoria. O tempo entre cada progressão cai de 18 para 12 meses, além de outras alterações. A proposta segue para a sanção do governador. De um modo geral, nós estamos falando de servidores fundamentais para o Estado, nós estamos falando de servidores de nível superior, que ajustam toda a questão da controladoria, auditorias, e cuidam muito dessa gestão que é fundamental para o Estado, tanto na área da fazenda como na área da Previdência, para dar tranquilidade para que o governo possa andar no trilho. Então, trazer essas pautas para casa hoje foram fundamentais. Acho que a gente conseguiu conscientizar os deputados da não apresentação de algumas emendas que podiam detupar o projeto, mas de um modo geral foi consenso, acho que foi uma maneira muito importante de tratar bem esses servidores que são fundamentais para o Estado. A mensagem que estabelece gratificação de valorização profissional para inspetor de segurança e administração penitenciária de no máximo 18% sobre o vencimento base também foi aprovada e segue para a análise do governador. Outra mensagem do governo altera a lei que fixa os salários dos servidores do quadro complementar da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O projeto garante aumento na gratificação de valorização profissional desses profissionais que não foram contemplados com o reajuste dos militares estaduais, aprovado no ano passado. A gratificação deve incidir em até 18% sobre o vencimento base de servidores de nível superior, médio e elementar. O texto aprovado vai à sanção do governador. Olha, essas mensagens, um conjunto de mensagens que fala sobre os servidores da Polícia Penal, além de outros executivos públicos, é a consagração de um trabalho que a gente vem realizando aqui na Assembleia Legislativa, sobretudo à frente da Comissão de Servidores Públicos. Eu tenho muito orgulho de fazer essa interlocução com o governo do Estado e aqui reconhecer a dedicação do governador Cláudio Castro em dotar o servidor público dos melhores mecanismos e ferramentas de valorização da carreira, progressão nas carreiras. Além de todo o trabalho que a gente tem feito e o governador fazendo ali a reposição das perdas inflacionárias, elevando o salário, o patamar salarial dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, é muito gratificante participar dessa legislatura e ter algum protagonismo nesse processo. Também pode ser criado no Estado o cargo de agente de execução penal da Secretaria de Administração Penitenciária. Os agentes de nível superior serão designados especialistas de reintegração social. Já os de nível médio serão técnicos de reintegração social. A mensagem enviada pelo governador prevê garantias, direitos e deveres da categoria. O texto diz ainda que os atuais servidores concursados da Secretaria de Justiça e Interior antigo órgão do Departamento do Sistema Prisional serão transformados em agentes de execução penal. A matéria aprovada vai para análise do governador. Qualificar e valorar esses funcionários do sistema é garantia de qualidade de um bom atendimento. Para que a política pública seja desempenhada na sua plenitude, ela precisa da valorização do servidor de plano de cargos e carreiras, de salários compatíveis com a realidade do que é exercício e um quadro técnico de fato que dê conta das tarefas colocadas. Hoje o quadro é insuficiente e desvalorizado. A última mensagem analisada no dia determina que servidores de carreira de executivo público podem ter gratificação de desempenho de atividade, com no máximo 50% do vencimento base. Já o adicional de qualificação será concedido aos titulares dos cargos, com recursos de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, com percentuais calculados em relação ao vencimento base.